Tudo começa com o Marty, Marty é um menino que tá numa festa, louco pra fazer um tchaca tchaca na buchaca, mas acontece que isso não rola, até porque ele não é muito popular entre as garotas, e todo mundo acha ele meio esquisito, no dia seguinte ele tem um café da manhã com sua família, e nesse café da manhã, o seu tio fala que ele vai se casar com uma mulher chamada Gina. Gina tem uma filha do seu antigo casamento, e essa filha da Gina é a nova meia-prima do Marty, a nova meia-prima dele é bem diferente das outras meninas, até porque ela é russa, e também ela é bem mais safadinha, bem mais diferente, e tem umas ideias bem pra frente, o que parecia ser apenas uma simples história de um casamento de família, acaba se tornando algo bem diferente. Então, se você já gostou da ideia, venha comigo, pois no vídeo de hoje, vamos resumir o filme Natasha, e se você for novo no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, e também deixar o seu like aqui embaixo pra ajudar a gente com o canal, Porque a cada like que tiver, você está confirmando que vai ter mais vídeos como esse. Então, vamos sem mais delongas, vamos começar a recapitular o filme Natasha, no quadro, recapitulando filmes esquisitos e estranhos que você nunca viu. O filme começa representando a gente o protagonista, um jovem chamado Marty, e o Marty está lá numa festa, tudo bem, curtindo a festa, até que ele vê que tem um monte de menina dando mole, e ele tenta ficar com algumas dessas meninas, mas algo inesperado acontece, ele é recusado, por todas as meninas. Desapontado, Marty decide ir embora da festa e voltar pra sua casa. Marty passa a noite toda assistindo alguns vídeos na internet, uns vídeos bem diferentes, de um site que começa com um X. No dia seguinte, a sua mãe avisa que seu tio está chegando pra uma visita, e ele está acompanhado de sua esposa, Gina, que veio da Rússia. Em um jantar, Marty se sente atraído por Gina, o que causa meio desconforto, porque o menino não tinha os olhos da mulher. Poucos dias depois, Gina chega e fala que tem uma filha do seu antigo casamento, uma jovem de 14 anos chamada Natasha, e ela, sua filha, vai passar um tempo na cidade. Natasha e Marty acabam se tornando amigos ao passar do tempo, mas Marty percebe que Natasha é meio safadinha, porque quando os dois estão sozinhos no quarto, ela pergunta com quantas meninas o Marty já levou pro quarto pra dar o abate nelas. E o Marty fala que nenhuma, e fala que ela não devia falar essas coisas, porque ela é muito nova, mas a menina manda ele tomar naquele lugar, e se oferece pra fazer um lepo-lepo com ele. Mas ele acaba recusando, e ela insiste, e fala que ela é bem experiente nisso, porque ela é... A mãe de Marty pega de pele ser bem legal com ela, por conta que ela nunca tinha visitado a cidade, e a Natasha é muito sozinha. Pelo visto, não parece que ela é nem um pouquinho sozinha não. No dia seguinte, ele vai na casa de Natasha, pra dar uma volta, e o Marty leva ela na casa de um amigo, chamado Rufus. E ela começa a gostar e achar, ter uma atração pelo Rufus. Mas nada acaba rolando, porque no dia seguinte, Natasha vai dar mais uma volta com o Marty, e é aí que as coisas se complicam. Porque o Marty vai dar uma volta, e acaba encontrando alguns de seus amigos. E seus amigos dão umas coisinhas a ele, umas plantas ilegais. E além de usar isso, além de usar essas drogas ilegais, o Marty acaba oferecendo pra sua prima mais nova e menor de idade. E os dois usam juntos, e Natasha pede pra usar o computador de Marty. Mas quando ela acaba usando, ela acaba vendo umas abas aberto. Umas abas de uma mulher que eu não conheço muito. Tá aí na tela a foto dessa mulher, eu nunca vi ela, mas tá cheio de vídeos dela no computador dele. A Natasha começa a mostrar umas fotos dela pro Mark, umas fotos que ela tá com bem poucas roupas. E daí os dois começam a fazer o lepo-lepo e se apaixonam. E a Natasha fala que quer continuar vivendo com o Mark pra sempre. Mas ela revela um serguedo. Ela revela que a sua mãe está traindo o tio de Mark. No almoço de família, a Natasha acaba brigando com a sua mãe no meio do almoção de domingo. E no dia seguinte, Mark vai até a casa de Natasha pra tentar falar com ela. Mas a mãe de Natasha interrompe ele e fala que a filha dela é uma péssima menina. E que o Mark merece achar alguém mais gente boa pra ser amigo dele. Porque a Natasha é uma péssima mulher. Natasha acaba fugindo de casa e vai até Mark. E fala que está saindo da cidade e até pede um pouco de dinheiro pra Marty. E Marty como é gado e tá apaixonado pela menina. Ele acaba dando ali um pouquinho de dinheiro pra Natasha. Um pouquinho não, é tudo que ele tinha ali guardado. Como o amor é cego. Muito triste, o Mark vai falar com seu amigo Rufus. Até porque o Rufus tá ligando muito pro Mark. Ele acha esquisito. E ele vai falar ali com seu amigo. Chegando na casa de Rufus, ele vê que a Natasha está morando lá. E ainda por cima, descobre que ela tinha um caso com o próprio tio. Isso mesmo, no fim do filme é cheio de revelações bombáticas. No final a gente tem muitas revelações bombáticas. Como a Natasha tava tendo relações com o tio de Marty. Com o melhor amigo dele, com o cachorro, com muita gente. A menina muito safada. E no fim do filme, a Natasha acaba continuando ali, vivendo a vida. Como a namagada do melhor amigo do Marty. E o Marty termina o filme deixando ela pra trás e seguindo sua vida. E o filme acaba dessa forma. Infelizmente, a gente teve ali um desenvolvimento pro último romântico que existia. Infelizmente, o último romântico foi atacado por uma menina safadinha. Infelizmente, uma pessoa com bom coração não teve um final que merecia. Mas a vida é assim. A gente vai ter muitas paixões que não vão ser respondidas. Desejos que não vão ser realizados. E muitas coisas. Mas enfim. Obrigado a todos que acharam até aqui. O nome do filme é Natasha. Cara, isso é o que você quer assistir. E caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E deixar o seu like pra você acompanhar mais vídeos como esse. Aqui embaixo na descrição tem links das nossas redes sociais. E é isso. Muito obrigado. Beijão sobre o Checha. E se vemos no próximo vídeo. Nós tamo junto e... Tchau! Eu não ligo Tchau! Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal